Fala negado do YouTube, de boa? Estamos aqui na demo do Stanley Parable, eu não sei do que se trata, não vi vídeo nenhum, ele está em promoção no Steam com 40% de desconto, eu achei que ia ser interessante eu fazer um vídeo sem saber de nada sobre o jogo, pra ter surpresas e coisas assim, porque me falaram que esse jogo é bem louco, então eu não sei do que se trata, eu não faço a menor ideia, a menor ideia, eu acho que ia ser interessante, tipo, reações e coisas assim, e como é a demo, então, tá, isso é Half-Life? Isso é Source Mod? Tem uma certa ponta pra lá. Começou assim, eu achei que fosse, como assim? Não estacione. Ó, musiquinha. Ó, curioso, gostei. Uma máquina de refrigerantes, isso aqui é Source, isso aqui é Source Mode, eu acho. Acho não, tenho quase certeza que é. Bem-vindo ao Stanley Parable Demonstration, seu número é 28. Tá, a mulher falou que meu número é 28, e quando apareceu o número 28 é pra eu entrar na sala pra ver a demonstração. Recepcionista 1, eu tinha colocado legendas, por que que não foi? Coloquei a Full Caption, então. Resume. Agora tem um lápis aqui, aqueles lápis amarelo dos Estados Unidos, contas, caderno, cadernão. É folhas, uma prancheta ali, né? Uma foto de, não sei, alguma coisa. 28, vamos lá. Já chamou mesmo, tem umas caixas aqui do Sedex. Fechou. Perigo, não fique desse lado da cerca, ok. Sala de espera, por favor, espere seu número e então entre. Ah, número 20 ainda. 21? Ok. O que eu posso fazer aqui? Ah, eu agacho com o CTRL. Eu acho que eu não corro. The Standard and Parable. Demo. Tem um quadro aqui, 23. Tem um outro quadro aqui, tal. 24. Mais canetas, mais lápis, 25. Faltam 3 ainda. Nossa. Everything's ok, tudo está bem. Tem uma revista de patos aqui. 27. A gente é o próximo, hein? 27 e 28. Demos famosas. Olha que legal. O que é isso? Isso aqui é o Gunpoint. Isso aqui é Metal Gear. Isso aqui é CS, eu acho. Eu acho. E isso aqui eu não sei. Acho que isso aqui é The Of Two Brothers. Eu acho. Nossa senhora, me seguei. Ah, meus olhos queimam. Tem uma luz ali. O que é isso? Ah, um monte de livro. Eu pensei que fosse, sei lá, DVDs. Ou jogos, ou sei lá. Nada aqui também. Oh, olá, 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 olá. Bem-vindo ao Stanley Parable, live demonstração. Muito obrigado. Ele falou que sou bem-vindo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por favor, por 20 minutos ou sozinha. Por favor, por apenas 20 minutos. Não move ou acte de qualquer forma. Simplesmente, permaneça emocionais e deixe o desfile de demoar o Stanley Parable se arrega. Por favor, fique parado por 20 minutos. Oh, eu entendi. Estou tão ansioso. Estou tão ansioso. Estou tão ansioso. Estou tão ansioso. Deixa-me. Mostra-me. Eu acho que nós devemos sair dessa energia nervosa antes de chegar à demo. Ok. Aqui, por favor, eu vou te levar em um pequeno tour da faculdade e mostrar como nós fazemos uma demonstração para um jogo como o Stanley Parable. Aqui é onde eu e os outros proctores estão trabalhando meticulosamente para construir uma demo que explica claramente e concisamente exatamente o que o Stanley Parable é. Como ela joga e por que você deveria gastar dinheiro de mundo real no jogo principal. Em um jogo. Em um jogo. Em um jogo de demonstração de vídeo são simples. E sem a tecnologia adequada, você corre o risco de o jogador não ter ideia do que esperar na versão completa. Estranho. Estranho. O que tem escrito ali? Ahn... Não dá pra ler. Não sei o que dá pra gente vai descer ali. Eu não pulo com uma barra de espaço, então eu não sei mais. A gente só agacha. Olha ali. Que legal. Ahn... Aqui tem uma tecnologia assim. Esses botões são para transmitir o significado da escolha e o impacto das decisões que você faz. Depois de tudo, as escolhas têm um significado tremendo significado e consequência. Você não sabia disso? Vá em frente. 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 94% das pessoas que escolhem aquele botão particular são predadores sexual. Vá em frente. Vá em frente. Nossas escolhas realmente iluminam a natureza muito intangível de nossas mentes e souls. Perverte. Ok. O que mais posso te mostrar? Esse lugar é o búfalo do game design. Nada é perdoado. Uma das partes mais importantes de administrar qualquer demonstração é pôr o seu ego e apelando as inseguridades sobre o seu sentimento de self-worth. É por isso que usamos esse lugar para desenvolver compreendimentos caros para chamar o jogador durante a demo. Vá em frente e pressa esse botão para ver algumas das fláteras superfícies que estamos cozinhando. Tá bom. Vamos apertar esse botão aqui. Meu céus. Eu nunca encontrei alguém que pode consumir o tanto de urânio em uma única sala que você pode. Só olhe para você, garota. Como assim? De todas as pessoas que eu conheço que estão playing this exact demo at this exact moment and standing in this exact room, Ele está meio que está me elogiando muito. Top 4700 mesmo. Eu não vou ir tão longe que 4600. Ou não. Hum. Ah, vamos ver. Oh, isso é embaraçante. Eu realmente não consigo pensar em qualquer outra coisa a dizer. Não, não. Você realmente me exaustou a minha lista de compreendimentos. Meu Deus. Isso foi rápido. Eu lembro que todo esse departamento tem muito espaço para melhorar. Ok, então. O que está próximo? Ele falou que acabou muito rápido as frases e... Esse é uma sala para aprimorar. Ou alguma coisa assim. Demo status. Demo in progress. Esse dispositivo te conta se você está dentro de uma demonstração de videogame. Alguém por aqui também há um dispositivo que te conta se você está dentro de um dispositivo que te conta se você está dentro de uma demonstração de videogame. Ele falou que tem um... Esse aqui é um... Um... Um dispositivo que mostra que você está dentro de uma demo. E em algum lugar tem outro dispositivo que mostra que você está dentro de uma demo que não está dentro de uma demo. Eu não sei. Calma aí. Eu quero ver o que tem ali. Olha. Tem aqui embaixo também. Dá para entrar aqui? Isolation Chamber? Como assim? Eu vou vir aqui. Emotion Buffs. Agora, aqui é o que nós usamos para transmitir a história. Estes burros convertem o texto de uma história em uma emoção. Desespero e desespero. Descoberta. Eu vou no desespero. Eu vou no desespero. Eu vou no desespero. Nossa. Se eu sabia que era o seu conforto agora, suas fibras seriam mais sensíveis ao calor do meu toque. Talvez seja o que eu desejava. A abelha. A laranja. Era sempre invisível. Robert Plutchk. Os cabelos esperando para ser tocado e para ser conhecido. E acabou. Tá. Agora eu vou vir aqui na descoberta. Pera. Isso aqui está invertido. Isso está invertido. Aqui. Calma aí. Vamos de novo. A desespero e a idade antiga. Restos. Culpa eterna. Negação. Acho que isso aqui está meio... Não confortado. Não confortado. Medo. Sem jaqueta. Quase um urso. Como assim? Como assim? Isso aqui está invertido, gente. Alguém arruma isso aqui. Alguém fala para o macaco arrumar isso aqui. Ah, tá bom. Eu não posso ver as outras porque eles têm que guardar as outras para o jogo completo. Senão não tem por que eu comprar. Eu queria... Coragem. Felicidade. Ahn... Eu não sei traduzir em embarrassment. É meio que vergonha. Alguma coisa assim. Ahn... 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 Não, eu acho que você vai encontrar isso emocionante. Nós realmente desenvolvemos uma parede que você possa atravessar. Vá em frente. Dê-la uma olhada. Eles desenvolveram uma parede que eu possa atravessar. Oh... Não, não posso. Ainda está em desenvolvimento. Ok... Moving along. Como foi a anticipação? Ainda sentindo? Ahn... Isso é onde nós decidimos se a demo foi efetiva, se é conveniente. Não! O que você está fazendo? Você ainda não fez essa decisão, você ainda não jogou a demo! Nós colocamos muito trabalho nessa demonstração, seria uma desculpa se você pudesse fazer uma decisão de compra sem sabertá-la primeiro. Deixe essa coisa cair. Você terá muito tempo para decidir mais tarde. Eles falaram que eu não posso entrar ali e apertar o botão ainda porque eu ainda não joguei a demo, então eu não posso dar minha opinião sem ter jogado. Aqui é a saída, que eu não vou sair ainda. Onde que é a demo? Perigo. Gravidadinha efeito. Arte. Aqui eu já vim, ali eu já fui, aqui é o dos botões, cumprimentos também. Não, não, nós já vimos essa sala. Se você te salvou o problema de apertar outro botão, eu posso te assurar que você está fazendo o que você está fazendo. Eu tenho que ir agora. Eu tenho que ir agora. Aqui é onde não tem nada. No Rio de Janeiro, porém, há muitos lugares onde não tem nada. Se você gostou dessa experiência com uma quantidade finita de conteúdo, então o Parable Stanley pode ser apenas o jogo para você. Dê uma dica do primeiro boss, mas não entregue de cara o que é. Faça todos os cutscenes puláveis. A demo deve ter exatamente oito minutos. E o jogador não deve ficar confuso. Acho que nenhuma dessas regras ele seguiu, mas ok. O que tem aqui atrás? Ainda não dá pra passar. Nem aqui. E aí você tem. Tudo que você precisa saber sobre como os demos de videogame são feitos. Enquanto, ainda é importante que nós abordarmos as considerações de segurança. Por favor, observa profundamente os próximos resultados negativos de jogar Stanley Parable. Se você tem que ser levado 100% responsável por qualquer e toda doença ou damação longa-term, mental, físico ou outra coisa, que pode ocorrer enquanto jogando a demo, por favor, não pressa o botão de acordo com o grande preto azul de acordo com esta vez. Nada? Sem objeções? Você está bem seguro sobre isso? Aham. Bem, tudo bem então. No momento em que você já experimenta um ou todos os sintomas previstos, vamos estabelecer um sinal para você transmitir para mim que você deseja que a demonstração seja terminada. Por favor, passe no perímetro de dança. Por favor, faça uma dança. A sua dança foi gravada. No momento em que você se sente confuso ou desorientado por qualquer coisa que você vê dentro da demo, faça essa dança e eu vou terminar a demo imediatamente. Certo, todas as preparações foram feitas. É o tempo, ao final. O que estamos fazendo aqui? A demonstração de Stanley Parable. A demonstração de Stanley Parable. O seu número é 29. Quando o seu número é mostrado, por favor, entra na sala de demonstração. Obrigada. Ok, eu... Vamos voltar para a sala verde e começar a demo. Sim, deve ter feito alguma coisa errada. Isso aqui não estava aqui antes, eu acho. Eu tenho que esperar meu número chamar ou não. Eu acho que... Não. Ok, você sabe que ninguém está controlando números, certo? Você não pode simplesmente... ir. Você pode fazer isso agora. Você pode fazer isso agora. Você pode fazer isso agora. Eu não sei como ninguém nunca descobre isso. Você pode começar. Podemos voltar para a demo desta vez. Você... Você está gostando disso? Veja os números se desligar lentamente. Bem, por favor. Não deixe-me parar você. Se de alguma forma você está associando a alegria desta sala com a alegria de jogar o Parable Stanley, então, por todos os motivos, continue. Eu acho que o Parable Stanley Parable faz toda a ecstasy que você está agora experimentando e muito, muito, muito mais. Faltam quatro ainda. Eu já estou aqui mesmo? Não estou fazendo nada. Por que não esperar, né, gente? Só mais três números, ó. Pronto. Mais três, só. Só mais três. Dois. Um. Beleza. Não... Não... Não doeu. Não machucou, então... Que diferença fez? Ok. Aqui, estamos aqui. Aqui, estamos aqui. Take two. Find the demo. Learning exactly what the Stanley Parable is. Here it comes. Ahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Aaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Eee, vou ter que andar no branco de novo. Lá. Além de me deixar cego- Eu vou pra cá agora. Além de me deixar cego, eu... Eu... Não curto. Agora sim! Ah, agora sim! O que é isso? Não. Número oito. E botões. Estranho. Espera, 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 isso é tudo errado? Isso não é o Stanley Parable. Isso é um jogo em que você pressa um botão e ele diz oito. Não só é o Stanley Parable não é um jogo em continuar pressando o número 8, eu posso garantir que esse botão não apareça em qualquer lugar no jogo principal. Por que está aqui em vez da demo para o Stanley Parable? Onde foi a demo? Havia uma demo real aqui antes. Algo se errado. Tudo se errado. Precisamos sair daqui antes de começar a formar impressões do Stanley Parable baseado em qualquer coisa que esse jogo é. Precisamos sair daqui, precisamos começar. Você não precisa ficar aqui em outro minuto. Sai, 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 sai. Mesmo se isso fosse a demo, o que você teria pensado? Você teria deixado com nenhuma ideia sobre o que o Stanley Parable é sobre. Nada de qualquer coisa. Não. De novo. Tá ali. Tá aberto ali. Acho que já dá. Eu já posso entrar. Moço. Eu quero jogar um Stanley Parable. Olha. Caramba, nem dava para ver essa porta de longe, direito. Vai sumindo. Sumindo. Tá, então a gente tem que voltar de novo. Porque... Porque... Nossa, que susto. Fechou. Nossa, já tá no 49. Ok. Bem, 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 bem. Nós fizemos tudo o primeiro tempo. Seu número é 30. Quando seu número está mostrado, por favor, entra na sala de demonstração. Obrigada. E tenha uma demonstração bem pronta. Abre a porta, moleque! Tá, não quer abrir a porta, vamo embora. Eu vou embora, eu não quero mais isso. Não, 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 não. Não, não, não. Não quero. Quero embora. Ok, agora, vamos tomar um minuto para pegar algo direto aqui. Quando você senta para jogar esta demo, você está assumindo uma quantidade de responsabilidade para o seu resultado. Agora, eu não posso dizer por certo, se você nos causou de encontrar o 8-game, em vez de o Stanley Parable. Mas eu acho que é uma consideração muito segura que você tinha algo a ver com isso. Nesta hora, por favor, dê um minuto para pensar em todos os erros que você fez em jogar esta demonstração, e também a sua falta de respeito por a demo em geral. Ele está falando que eu golpei... Como assim? Eu não fiz nada! O que? O que? O que? O que é ele? Tchen de expression a minha acabada? Agora que estamos todos na mesma pedro novamente, eu me sinto ghostar da demonstração de novo. Nesta terceira tentativa, vamos afraid melhorzd umanish de entendermos o sentido de o parable Stanley. Prada dessa demonstração M, M, M Não, 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 não... não está acabando ainda. Você não viu nada. Tudo que era suposto demonstrar por que este parábola Stanley é uma experiência de qualidade, custa seu tempo e dinheiro. Ele coloca aqui em algum lugar, eu tenho certeza. Oh, não, 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 não. Temos que sair daqui, temos que encontrar algo para você fazer, qualquer coisa. A demo não pode acabar assim. Ah, rápido, rápido, aqui. Ok, sim. Isto é novo, isto é diferente. Certamente deve haver um jogo em algum lugar aqui. Ok, ok. O que é esta copa? Sim, vá pegar a copa. Tá, peguei. Na caixa da... ou na... aqui. Você fez isso! Você ganhou! Você sabe o que você consegue por vencer? Um ativamento. Uau! O Parábola Stanley só continua ficando melhor e melhor. Na verdade, deixe-me fazer um pequeno survey da sua experiência. Basado no que você já jogou até agora, você acharia o Stanley Parábola? Agora ele quer saber a minha opinião. Estou em chamas de alguém, por favor, em chamas dos bombeiros. Eu não respondi isso, não. Eu não respondi isso, não. Agora estamos, não. Começamos. Vamos chegar ao final e ao final de escolha. Ah, agora é o final. Ending, ending. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Quando é você? Desculpa. Não concordo, é? Aqui é o final. É isso? Ah... O final. Agora, isto é onde queremos que a demo seja feita. E eu acho que é hora de fazer a sua final decisão sobre se ou não o Stanley Parábola seja bom. E tudo vem com isso. Por favor, considere muito cuidado antes de responder. Muito está em conta. Estão funcionando? Estão seguro? Estão seguro de que você pressa o botão? O que? Não. Nós terminamos a demo. Deve começar de novo? Olá! Tem alguém lá? Eles já terminaram. Eles disseram que gostaram. Eu preciso de alguém para parar a demo. Olá! Nós temos que voltar. Nós temos que sair daqui. Nós temos que sair daqui. O jogo quebrou. Não, não. O que está acontecendo? Onde está, todo mundo? Ok. Para a esquerda. Por aqui. Ah, agora a gente vai estar na Isolation Chamber. Ah, que legal. É meio que um quarto do pânico. Finalmente. Bem, eu suponho que todos podemos concordar que eu falo, não é? O meu trabalho era ser um professor. E eu, tão ruim, queria lhe ensinar exatamente o que o Stanley Parábola deveria ser, mas... Algumas. Mas, eu não porque nada. Eu... 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 Eu não sei se eu tenho que importar para o Stanley Parábola, mais... Eu acho que nada que isso é realmente inümemado. Honestamente, eu não entendi. O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? No. Eu acho que eu já tive suficiente. Tem mais tentação. Tem mais demonstrasse. Tem mais endos. Tem mais todo problema com esse jogo. Tem demais緩idos. Tem mais muito endos. Eu sou um garoto. Tudo bem. Um pervertimento com um jogo. O jogo endereia tantas vezes, não faz sentido. Oh, mas no começo da demonstração, isso foi maravilhoso. Sem preocupações sobre onde tudo estava indo. Sem confusão. Só um pedaço. Sim, isso é o que eu quero. Um jogo de começos. Ei. Você se lembra de um dia que você se conheceu pela primeira vez? E eu mostrei a tecnologia que usou para fazer a demo. Porque eu pensei que realmente havia uma demo. Aham. Oh, nós fomos tão naífos naquela época. Quanto pequenos nós conhecemos do mundo. E então, quando acabamos de voltar na sala de espera. Mesmo que você já tinha feito isso antes. É tudo tão fresco na minha memória. Eles foram tão maravilhosos momentos. E então, nós ganhamos o jogo com a copa e você ganhou. E então, nós continuamos nos perguntando. E terminamos em uma camada em algum lugar. E nós continuamos corrigindo e corrigindo. de volta, de volta, de volta, de volta. Eu pensei que eles nunca acabaram. E então, nós estávamos em algum tipo de catwalk. O que? Eu não tinha ideia do que estava lá. Você? Ok. Eu vi o melhor. Quando pegou. E aí. E aí? E aí? Eu vi. E aí? Aham? O que? O que? Nós estávamos liberados Onde? O que é liberdade? O que é liberdade? Muitos manipaisos O que aconteceu? Cara que... Eu não entendi nada Mas eu gostei Eu não sei o que dizer, eu tô confuso, e, e confuso, e, e confuso, eu tô confuso, eu tô confuso, eu tô confuso, tchau. Obrigado por assistir, meu cérebro, eu não sei o que dizer.